. 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 Aqui comigo, para o meu especial remix, o mesmo brother que fez o remix do tempo! E hoje para vocês, trouxemos o remix novo! O FACEY SON, O REMIX! O FACEY SON, O REMIX! O NEAR DOR alternative DISPENTRILLAR CINGLEA A URAN O AUTEMO DE EXTREME SUISimon O TE Ecience Bikini O IMITRABOR Eu vou por você de mim gravar Eu vou embora do mal o juinte espetáho Música Música Vai respirar pela secação Merenre, ele não me senta E com raiz, eu quero usar Por que eles dão a paz Então ele ganha a séria Tranca das guardanças E fazLPワ ste steigrante Eu não tenho mais upset Mas até o México que chega Coã de fogo e todas nós vamos aposentar Fogo todo rende, makela Nenhumionenta é fechada Um pano atalar Bora ficar contra o Sup finns Não tenho que parar ! Voyef조! Fiquei! Poli straitador Tudo sei ser teaches A pista não tem É a mesma comunidade Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri